Olá pessoal, olha nós estamos aqui num local maravilhoso neste evento aqui para a comemoração do Dia Nacional da Kombi e nós encontramos aqui um grupo de jazz, Jazz & Go Tudo bem Celso? Tudo jóia, e você? Poxa vida, que prazer imenso estar aqui com vocês Eu que agradeço Celso, gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre o Jazz & Go Legal, nós somos uma Kombi de jazz que toca em lugares abertos, lugares públicos, pelas ruas Hoje estamos aqui prestigiando o evento do Dia Nacional da Kombi Nós somos uma banda de jazz em família, pai, dois filhos e um sobrinho É um jazz instrumental, a gente procura resgatar o jazz tradicional de New Orleans e trazer isso para a população poder conhecer um pouquinho dessa música tão bonita Parabéns pelo belo projeto Obrigado E por estar divulgando essa bela cultura musical em nosso país Fusca Clube do Brasil Opa, mas não era Kombi? Ah, nós estamos aqui no evento de Kombi justamente com o pessoal do Fusca Clube do Brasil Porque a Kombi é uma verdadeira combinação É uma reunião de família e de clubes, ok? Vamos falar aqui com Erwin Moretti Muito bom dia, Erwin Bom dia Tudo bem, querido? Tudo bem, você? Tranquilo? Poxa, tudo jóia Contento em vê-lo aqui, viu? O prazer é todo nosso, né? E saber que o Fusca Clube sempre se faz presente nos eventos de carros antigos aqui em São Paulo Procuramos fazer o possível, né? Então eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a história do Fusca Clube, Erwin Pois não, pois não Então o Fusca Clube fez esse ano 32 anos de fundação Ok Foram três amigos, muito conhecidos até no meio, o Sérgio Fontana, o Demetrios e o Eduardo Hara Que numa conversa resolveram fundar um clube de amigos de Fusca Ok Saíram catando na rua Você tem o Fusca que quer se cadastrar? Pegaram o nome e conseguiram reunir 70 pessoas, 70 carros, fizeram um passeio pro Pico do Jaraguá Então esse foi o primeiro evento do Fusca Clube e a partir daí que começou Chamava-se o Sedan Clube ainda, sabe? O Sedan Clube E agora nós estamos já com... Crescemos bastante, somos autorizados da Volkswagen a usar o nome Fusca Temos sede própria, é uma empresa mesmo, né? Um clube que congrega muitas atividades para o associado Tipo alugamos interlagos, passeios na Serra do Mar que já faz uns 20 dias atrás Pé na Estrada, que a gente vai passear para lugares pertos aqui E a nossa reunião mensal todo último sábado E o Fusca Clube também é cadastrado no Denatran para o Certificado de Originalidade Que dá origem à Placa Preta Esse é um breve resumo do Fusca Clube do Brasil Estamos hoje com 500 sócios efetivos 550 sócios efetivos, quer dizer, que contribuem para o clube É onde a gente pode fazer esses eventos e se fazer presente também no evento dos amigos, né? Então é um breve resumo, viu, Anderson, do nosso clube Poxa, que bom! E lembrando que o Fusca Clube foi um dos primeiros clubes que houve aqui no Brasil, ok? Muitos clubes que nós vemos aí de linha Volkswagen Os clubes de Kombi, todos foram derivados do Fusca Clube do Brasil Porque começou a aumentar, a demanda começou a crescer, né? Então se você quiser saber sobre linha Volkswagen Fusca Clube Brasil E se você tem um automóvel antigo E quiser fazer parte dessa família Esse automóvel foi linha Volkswagen Erwin Moretti, Fusca Clube do Brasil Muito obrigado, Erwin Eu que agradeço Prazer imenso Prazer em ver ele também Obrigado Até mais, pessoal Até mais Olá, pessoal Estamos aqui com um antigo mobilista Que todo mundo conhece Esse aqui é o Marco Alonso Lá de São Vicente, do litoral paulista Tudo bem, Marcos? Tudo bem Você está joia? Pô, beleza Aproveitando o dia Nessa reunião aqui É difícil de se ver, né? Tanta Kombi, tanto Fusca Pra nós é um prazer subir a serra Pra encontrar os amigos e os carros que a gente gosta Isso, muito bom Marcos, hoje eu observei que você veio com um carro assim Muito diferenciado, né? Exato Uma Kombi muito interessante Eu gostaria que você dissesse um pouquinho sobre essa Kombi Bom, essa Kombi é uma cabine, modelo cabine dupla Alemã De ano Ano 62 Ela é totalmente original Preservada No estilo Hattie A gente preserva o desgaste natural do tempo Apenas se concentramos mais com uma mecânica Mais confiável Um motor mais forte Que, no caso do Santista, tem que subir serra E tem que descer serra Uns freios melhores e tal Bom, e com isso a gente dá uma curtida A mais, né? Porque chama mais atenção Chama muita atenção o modelo Hattie Sim E é isso que se transformou Nós procuramos transformar esse carro no Hattie Para conservar a história dele Não alterando a história Poxa, que bom Que beleza, viu? Parabéns Estamos muito contentes em encontrar você Sempre você prestigiu os eventos, né? Obrigado Nós sabemos também que você sempre está nos eventos do litoral Águas de Lindóia E todos os eventos de São Paulo É o que eu sempre digo a vocês É... Isso aqui é uma verdadeira família Né? Então é um prestigiando o outro Vocês podem ver que nós já entrevistamos outros clubes Né? O Fusca Clube do Brasil O Marcos também está aqui representando o Fusca Clube do ABC Né? Então você que tem um carrinho antigo Ou que quer comprar o carrinho antigo Vem aqui para essa família 100% motor Conectado no mundo automobilista Muito obrigado, Marcos Obrigado a vocês